Música Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Um Pão Nosso de Cada Dia, hoje nós celebramos com grande fervor a solenidade da epifania, palavra grega que quer dizer manifestação. No Natal dava-se a impressão que nasceu para poucos, na epifania aparece na sua glória para toda a humanidade. E os benefícios do Natal são benefícios não para alguns, mas são benefícios para todos os seres humanos. Mateus traz um conto, o conto dos reis. Mateus Magos é a parte positiva desta celebração. Os judeus e os sacerdotes judeus tinham para detectar a estrela do Messias, a Sagrada Escritura, o primeiro livro e o segundo livro, o céu e a terra. Prefiro inverter o primeiro livro, o céu e a terra, porque todos podem ler as maravilhas de Deus no céu e na terra. O céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas obras. E o segundo livro é a escritura, quando não basta mais o céu e na terra. Os judeus tinham ambos. Nem por isso foram atrás do Messias. Herodes, quando soube, procurou matá-lo. E a silhueta da cruz já se encontra no Cristo ainda nem bem nascido. Os magos não tinham o segundo livro, só o primeiro. O primeiro das estrelas, do céu e da terra. Mas, em Jerusalém, advertido por alguns sacerdotes, individuaram o lugar. Foram a Belém, encontraram Jesus e o adoraram. Meus caríssimos irmãos, existem muitas pessoas que, não digo, não adorem a Jesus. Ou, não procurem Jesus, só que procuram Jesus onde ele não está. Procuram Jesus onde ele nunca esteve. Não o procuram na Santa Igreja. Não o procuram nos sacramentos. Não o procuram na Sagrada Escritura. Procuram da maneira mais exótica. E, claro, não o encontram. A festa da Epifania nos convida a encontrar Jesus onde ele realmente está. E, assim, lhe daremos as mãos e ele nos conduzirá pelo caminho da salvação. Apoio da Epifania nos convida a construir um grande 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 Legenda Adriana Zanotto